Galera, saca isso? Meu Deus Olha quanta garça Inacreditável Deve estar bom de peixe lá, né? Daqui a pouco eu vou lá conferir Caraca, meu irmão É caraca demais Pegou, pegou, pegou Que monstra, vai aqui no meio do mato Caraca, meu irmão Que loucura Top demais a conta Vem no meio do capim, meu Vem cá, garotinha Deixa eu te tirar Venha, venha Nossa, venha grande Vem Vem com o papai Vem, 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 vem Calma Caraca Baciuna Baciuna, baciuna, baciuna Se acalme Se acalme Se acalme Rapaz Já vou te soltar Só preciso te botar pra dentro Põe-se embora Antes da hora Mas tá bom Que show, cara Bem no meio do mato Assim, ó Eu vi Uma onda Joguei A onda veio atrás da isca Pegou Popperzinho Pra variar Coisa linda Será que tem Garças e biguas Meu Deus Eu nunca vi tantos Olha isso Gente, não acaba não E tá chegando mais, ó Olha isso, meu Tá doidado a peixe Pra sustentar esse povo todo Pegou, pegou, pegou 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 Escapou? Não, tá lá Tá lá Tá lá Pegou o monstrão Pegou o monstrão Vamos soltar daqui Vamos soltar daqui Vamos soltar daqui Que pegou o monstrão Vamos soltar que pegou o monstrão Venha, garoto Venha, garoto Escapou? Não acredito Não acredito Não acredito Não acredito Tem umas duas aí Olha só Pegou Escapou Rapaz, tem piranha demais Foi isso Foi isso Foi pirapitinga Rapaz, acho que isso é pirapitinga Acho que não é piranha Pegou Pegou Foi isso Ó, cara Pegou Vamos ver o que é Vamos ver o que é O que é Vocês tinham dúvida Do que que era Tinha dúvida Rapaz Ó aí Grudadora de anzol No dedo dos outros Vai, vai embora Vai embora Porque eu não quero mais anzol No dedo não Obrigado Daquele dia já tava bom demais Pegou 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 e é grande Olha isso Gente Eu tinha parado de filmar Mas Olha o tanto De pigua E fora aquele tantão Que já voou Já Meu Deus Vamos fazer esses aí voar também Com a revoada deles Aê Cê tá maluco É demais, ó Meu pai amado Meu pai amado Meu pai amado Pegou Pegou, pegou, pegou 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 Não é possível Que agora não vai vir Pegou Meu Deus do céu Meu Deus do céu É gigante É gigante É gigante 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 Meu Deus do céu Meu Deus do céu Tem outra aqui Tem outra aqui Meu Deus do céu Meu Deus do céu Se acalme, garoto Eu vou te soltar Eu vou te soltar Meu Deus do céu Meu Deus do céu Olha o tamanho disso, gente Nossa Senhora da Penha Meu pai amado Meu pai amado Meu pai amado Olha o tamanho desse peixe, gente Olha o tamanho desse peixe, gente Meu Deus do céu Meu Deus do céu Meu Deus do céu É o maior que eu já vi É o maior que eu já vi Minha Nossa Senhora da Penha Toma a linha, garoto Mas não vai pra debaixo desses pau aí, não Vem pra cá, vem Vem pra cá, vem Vem pra cá, por favor Vem pra cá, por favor Vem pra cá, por favor Nossa Senhora da Penha É muito gigantesco É muito gigantesco Meu pai amado Pra debaixo desse pau aí, não, filho Pra debaixo desse pau aí, não, filho Vem pro lado de cá, vem Vem pro lado de cá Volta Volta, volta, por favor Volta, eu já vou te soltar Eu já vou te soltar Nossa Senhora Isso, isso, isso Pra lá, vai, vai pra lá Meu Deus do céu Meu Deus do céu Não tenho normando pra gritar Não adianta, sou só eu mesmo Minha Nossa Senhora Sou eu e você, filho Não pulou, não Fala aí pra você não pular Arrebentou a linha Arrebentou a linha, velho Não acredito Molinete frouxinho Não acredito Aqui, ó Ah, meu pai do céu Não posso crer nisso Peixe de dois metros, velho Salve, galera A gente vai pegar pra lá de cá, viu Olha o chuvão que tá vindo aí Bom, passando aqui pra falar duas coisas pra vocês A primeira sobre essa camisa aqui, ó Essa camisa é a camisa do Tissuru Ela foi feita pela Presa Viva Em parceria com o Pedro Odima Do canal JP Fishing Brasil E toda a renda da arrecadação dessa camisa Da venda dessa camisa, né Vai ser doada pra uma instituição de combate ao câncer A lenda dessa camisa A lenda do Tissuru Que na verdade não é uma lenda É uma história real É de uma menina Que ela Com a bomba, né De Hiroshima Ela sofreu efeitos da radiação E contraiu câncer E aí Como ela contraiu câncer Tava no hospital Contaram pra ela sobre a lenda do Tissuru Que se ela fizesse mil Tissurus Aqueles origamis de papel Imitando um passarinho Ela podia fazer um pedido Que ia ser realizado Então ela começou a fazer os Tissurus Mas não conseguiu terminar Ela fez acho que uns 600 Entre 600 e 700 E acabou morrendo pelo câncer, né Então os amigos dela Continuaram a fazer os Tissurus Fizeram os mil Tissurus E fizeram um pedido De paz na terra Então Tô passando aqui pra contar essa história Pra parabenizar a presa viva E o Pedro Dima E pedir pra vocês Quem puder Camisa muito bonita Atrás tem o Tissuru Deixa eu mostrar de cabeça pra baixo Pra vocês Acho que está aparecendo Espero que tenha aparecido Se não depois em casa Se não depois em casa eu mostro direitinho É... Porque todo mundo que comprar essa camisa Vai estar ajudando aí Na luta contra o câncer Tá bom? Obrigado Não foi dessa vez que o Pirarucu saiu De novo Eu acho que eu vou ter que pegar mil Pirarucus Pra poder conceder a honra de tirar um Mas vamos lá Vamos continuar tentando É... Boa semana pra todo mundo E quem puder ajudar aí Comprar a camisa do Pedro Dima aí Da presa viva Do Tissuru Vai estar fazendo uma boa atitude Valeu!